Fala pessoal, tudo bem aí? Vou dar uma atualizada em vocês, vou mostrar duas situações aqui primeiro Algumas informações do Fiestinha LXL 2004 e depois vou mostrar esse carro aqui que acabou de chegar Tá? Então, deixa eu ver aqui dentro, que tá quente pra boné Do Fietzinho, só pra esclarecer aí, deixar o pessoal a par Consegui hoje sentar, avaliar, pegar o meu mecânico e verificar todas as causas Então já tô agradecendo a galera aí que ajudou no vídeo, deu dica, deu sugestão Inclusive agendei, tá? Com o Emerson lá da Scope Car, mas agendei pra amanhã Mas na verdade não foi nem preciso, vou até ligar pra ele e desagendar Porque nós sentamos ali, fizemos a verificação das oito bobinas, lá com o osciloscópio, todas perfeitas Andamos no carro, fizemos alguns testes, conferimos tudo, 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 tudo que você pode imaginar O que a gente localizou no Fietzinho foi alguns detalhes aí que precisam ser... É bonito esse Fiet, meu Deus Algum detalhe que a gente precisa resolver, que seriam... A gente verificou que tem uma entrada de ar falsa ali na parte de baixo, não sei se é coletor de admissão Ali ainda precisa desmontar ali pra verificar o que que é, se é alguma mangueira, enfim Então isso aí tá dando uma oscilação na... Na... Na marcha lenta do carro Um dos coxins, o Edilson pediu pra mandar trocar os três Porém, acho que um deles ali foi mal colocado Ou na hora que colocou quebraram, ou ele é de péssima qualidade Enfim, e eu sei que tem um deles ali que tá bem ruim, então ele dá uma certa vibração E um outro problema também é no ar-condicionado Tá? O que que tava acontecendo? Na hora que você liga o ar-condicionado ele dá aquela amarrada Então eu levei no... No Alessandro Alessandro, né? Que é o melhor É o melhor cara que eu conheço de ar-condicionado aqui na Zona Leste Posso até deixar o telefone dele, o contato dele ali na descrição do vídeo aí Se alguém tiver preocupado O cara é, assim... É... A sumidade no... A oficina dele é bem pequenininha, mas só de máquina pra fazer colocação de gás e tal Acho que é um... Ele tem umas oito dessas lá paradas Todas novinhas, revisadinhas Bom, enfim, só pra não me adiantar demais Ele verificou a parte do compressor Ele falou, Sérgio, o compressor deste carro está ruim Recomendação dele, trocar o compressor Por quê? O compressor tá fazendo um barulho, ele usou até um termo engraçado Ele falou, o compressor tá com um barulho rançoso A hora que você liga Ele falou, provavelmente a hora que você liga A hora que ele acopla no motor, ele tá pesando o motor Isso aí, então, por isso que você sente A hora que você liga o ar-condicionado Ele dá como se fosse uma segurada no carro Eu falei, então, ele me sugiriu não ligar o ar-condicionado Mas não liga mais o compressor Pra evitar de ter um problema maior Ele falou, pode ser que ainda não tenha comprometido o condensador Que é aquele um radiadorzinho menor Que fica ali na frente ali do... O colado do... Um radiador, né? Ele falou assim É o Natan brincando com o bluetooth aqui da viatura Então, a gente vai verificar Ele me passou o seguinte Se o compressor joga muita limalha no sistema Vai ter que trocar o compressor e o condensador Valores Parte de compressor Trocar o compressor por um novo Ele falou, não existe recondicionado Não existe O pessoal pega o usado, lava limpa Troca o colamento dianteiro E vende como recondicionado Não existe Ele falou, vamos comprar um novo Na faixa de R$ 1.200, um compressor novo Se tiver que trocar o condensador Mais uns R$ 400, R$ 450 E de mão de obra Mais uns R$ 300, R$ 400 Ou seja, a gente vai chegar num valor de R$ 2.000 a R$ 2.100 A revisão no ar-condicionado do FIT Ok? Ponto um Dois Para tirar esse problema da entrada de ar Mais a mão de obra Mais um coxim que tem que ser trocado A gente está estimando algo em torno de R$ 1.000 Portanto, a gente tem um orçamento para a reparação De deixar o FITzinho boneca Na faixa de R$ 3.000, tá? Então, é isso aí Eu estou estudando Já passei esses orçamentos aí para o Edilson Vamos ver o que a gente vai fazer Eu estou definindo ainda com ele Se a gente vai vender o carro do jeito que está E quem comprar, faça no seu mecânico Se quiser, eu mando fazer tudo por aqui Entrego pronto Enfim, eu estou definindo ainda Antes de disponibilizar o carro para venda Apesar que o meu mecânico já quer ficar com esse carro Enfim, ainda não tem nada definido Mas já está bem encaminhado Tá? Então, esse aí é o FITzinho Logo mais eu já passo uma informação mais detalhada para vocês Desse carro aqui Acabou de chegar Acabou de chegar Para quem tiver interesse É por isso que eu falo Cara, se inscreve aí no canal Porque sempre que entra o carro Eu sempre procuro fazer um videozinho Isso aqui é uma Ford Ecosport Freestyle 2.0 Automática Única dona 40 45.456 km de escala Ano 2015 Todas as revisões de condicionário O carro é zero Zero Deixa eu mostrar para vocês Então já vira aqui por dentro Isso que mais do que o suficiente Está a parte de mídia Interior zerado Banco de couro Automática Única dona Comprovada Mas se liga nesse carro Olha Olha esse carro, gente É linda Linda, linda, linda Linda, linda Não tem um picotinho Não tem um raladinho Não tem nada Esse carro só vai A gente também só vai lavar De muita frescura Mandar passar um Puta, não sei Dá só uma enceradinha nele Coisa bem Simples mesmo Fazer uma lavadinha nas caixas Coisa assim Porque o carro é bem bonito Bem novo mesmo O valor de um carro desse Na faixa de 51 a 52 Já vai que PVA pago Esse carro já está Disponível aí Para quem quiser Quiser me mandar um e-mail Vou deixar o site da loja Na descrição Só quero o carro, Sérgio Segura ele para mim Estou indo aí É zero É zero Está atrás de uma EcoSport Uma 2015 Essa voltando Tem 15 mil quilômetros Carro zero Nunca teve um retoque Nada Ó Tem inscrito aí no canal Conhece bem esse carro aí Não é Portuga Não é Portuga Como é que abre isso aqui Gente Pera aí Aqui Tudo zeradinho Todas as etiquetas Tudo originalzinho De fato Está empoeirado E outra Só tem 40 mil quilômetros Porque ela vem ainda Essa aqui é Despoio do Português Ela vem para São Paulo De Jundiaí Então normalmente No final de semana Ela vem para cá Porque durante a semana Praticamente nem roda Tá gente Então o carro é zero É zero Esse pode comprar Para o papai Para o vovô Para a mamãe E botar o lacinho em cima E me botar E correr para o braço Porque isso é novo 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 Bele pessoal Então está aí Vamos preparar essa viatura aqui Para fazer algo de fotos E anúncia Bele Então está aí As informações do Fitzinho Da ECO Que acabou de entrar E vamos tocar o barco Que tem muito mais ainda Para fazer Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso